Gente, um bebê nasceu ontem dentro de uma viatura dos bombeiros em Moriaé, na Zona da Mata. Segundo os militares, a mulher entrou em trabalho de parto na zona rural do município e não deu tempo de chegar no hospital a tempo, não viu? Não deu tempo não, é... Dois bombeiros fizeram o parto. Vamos ter mais informações com a repórter Michele Pacheco. Boa tarde, Michele! Boa tarde, Tibê! Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Os bombeiros que estavam de plantão na madrugada desse domingo receberam o pedido de ajuda de Fernanda Silva Magalhães, de 26 anos, grávida de 9 meses. Ela mora na fazenda Fortaleza, na zona rural de Moriaé. Uma equipe do resgate deslocou ao local, que fica a uns 10 quilômetros do centro da cidade. A gestante já estava em trabalho de parto. Ela foi colocada na ambulância e levada para o hospital. Mas o deslocamento foi demorado, porque choveu muito por lá no fim de semana e as estradas estavam com muita lama. Quando estavam já na área urbana, os bombeiros perceberam que as contrações tinham aumentado e não daria tempo de chegar ao hospital. Eles pararam a ambulância e fizeram o parto dentro do veículo. O bebê era um menino e nasceu com 3 quilos, 195 gramas. Mãe e filho foram encaminhados para o Hospital São Paulo. Os bombeiros que fizeram o parto tiraram uma foto com a família para guardar como recordação dessa ocorrência, que para eles foi especial. A mãe contou aos bombeiros que o filho vai se chamar Arthur. Michele Pacheco para o Balanço Geral.